Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal Conheci baquejada, comprei um cavalo e virei baqueirão Agora as colas comigo querem limpar a rapeta no meu alazão Calma, novinha tenha calma, que o baqueiro gosta quando ela encosta a rapeta Calma, novinha tenha calma, que o baqueiro gosta quando ela encosta a rapeta É o briseiro que é o céu Segura a pancária Eu era um tremor da cidade, curtia a balada, pensia e tomava chandão Tava de carro importado, era roupa de magro e perfume do bom Então conheci baquejada, comprei um cavalo e virei baqueirão Agora as colas comigo querem limpar a rapeta no meu alazão Calma, novinha tenha calma, que o baqueiro gosta quando ela encosta a rapeta Calma, novinha tenha calma, que o baqueiro gosta quando ela encosta a rapeta Calma, novinha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta Calma, novinha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, rapeta Fala meu nome, bebê! Primeiro do leão, não Forrólogia, o seu canal do forró Fala meu nome, bebê! Primeiro do leão, não O início foi assim, de minuto a terminar Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou E quem foi largado, não espero seguir minha vida Até ela começar a seguir a tela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, só nem verdade propisória Vai ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu, quem terminou E quem foi largado, não espero seguir minha vida Até ela começar a seguir a tela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu tabocadava Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade Improvisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, eu tava solteiro por nenhum Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, era só liberdade Improvisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Qual o meu nome, bebê? Piseiro do Léo Zão Piseiro do Léo Zão Em nome de DK, comunicação visual Adriano Bebiras, homem moral Bota o piseiro para dançar Eu quem liga, eu acho é bom E olha ela, olha ela Lilia de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua e volte pra curtir no paredão E olha ela, olha ela Lilia de papazinho, veio dançar na favela E olha ela, esvanjando sedução Desceu da sua e volte pra curtir no paredão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão E olha ela, olha ela Milhão de papazinho, bebê Dançando as batelas e olha ela Espanjando sedução Desceu da sua e volta um pacote no paredão E olha ela, olha ela Milhão de papazinho, bebê Dançando as batelas e olha ela Espanjando sedução Desceu da sua e volta um pacote no paredão Ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Mas ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rebolando até o chão Vai comendo quente que eu não boto o fio não, papai Piseiro do leão Piseiro do leão Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Joguinha que vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio é farro, é desmantelo Malvinha virando o litro e o paredão Toca piseiro Joga água, joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmantelo Respeita que chegou aqui, folha o zumbi piseiro Joga água, joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmantelo Respeita que chegou aqui, folha o zumbi piseiro Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio é farro, é desmantelo Malvinha virando o litro e o paredão Toca piseiro Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio é farro, é desmantelo Malvinha virando o litro e o paredão Toca piseiro Joga água, joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmantelo Respeita que chegou aqui, folha o zumbi piseiro Joga água, joga água no chão Que a poeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmantelo Respeita que chegou aqui, folha o zumbi piseiro Piseiro do leão do zão Fim de semana no sítio é farro, é grande o desmantelo Fim de semana no sítio é farro, é grande o desmantelo Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o piseiro do leãozão bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mó dentro do meu colchão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o piseiro do leãozão bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mó dentro do meu colchão Tá ligado na cama de pé, ó, você quer ter ver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro Eu jogo ralos sequenciais, toma, toma Sequência de papo, alto de quatro Eu jogo ralos sequenciais, toma, toma Sequência de papo, alto de quatro Eu jogo ralos sequenciais, toma, toma Sequência de papo, alto de quatro Que pena do meu, meu Mas tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o piseiro do leãozão bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mó dentro do meu colchão Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que o piseiro do leãozão bota pressão Hoje eu quero tu pelada, mó dentro do meu colchão Fala meu nome bebê Fizeiro do Léo do Céu Se liga aí galera que o Léo já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando um anão, duas kinga intrigada Dois patolas barraqueiras, quatro dias de chibata Se liga aí galera que o Léo já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando um anão, duas kinga intrigada Dois patolas barraqueiras, quatro dias de chibata Cachaça, kinga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, kinga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, kinga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Cachaça, kinga, paredão ló ló Terminei com a mulher e vou curtir o piseiro só Alguém tem um anão, alguém tem um anão Alguém tem um anão, alguém tem um anão Alguém tem um anão, alguém tem um anão Fala meu nome bebê Piseiro do Léo, não Se liga galera o Léo já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir Esse ano tô levando um anão, duas quenga intrigada Dois vai tola, barraqueira, quatro dias de xipata Se liga aí galera que o razão já tá chegando Aluguei uma casa pra curtir esse ano Tô levando um anão, duas quenga intrigada Dois vai tola, barraqueira, quatro dias de xipata Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou vestir o piseiro só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou pra putaria só Cachaça, quenga, paredão loló Terminei com a mulher e vou vestir o piseiro só Piseiro do leão, leão Alguém tem o leão, alguém tem o leão Alguém tem o leão, alguém tem o leão Alguém tem o leão, alguém tem o leão Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta fica muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Tive Piseiro do leão, leão Três a carteira que eu vou dar trabalho Traz a carteira que eu vou dar trabalho Avisa que eu tô desgovernado A minha meta fica muito louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Quem não aguenta vai pra casa, quem aguenta fica louco Ninguém vai dormir Ninguém vai dormir Toca forró que a galera quer curtir Fizeiro do Léozão Fala meu nome, bebê! Fizeiro do Léozão Fizeiro do Léozão Na cama ela consegue o que quer Me usa e dá no pé No outro dia não dá nem bom dia Do nada reaparece A história se repete Não vou negar, é tudo que eu queria Eu não considero isso errado O que importa é se tá bom para os dois lados Ela gosta de me usar E eu gosto de ser usado E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem emprego Ela só quer curtição Não sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Fizeiro do Léozão Na cama ela consegue o que quer E daí? Se ela não diz que me ama O que importa é na cama Ela não para, ela não tem emprego Ela só quer curtição Não sou eu pra dizer não Se ela é safada, eu sou safada e meio E daí? Fala meu nome, bebê Fizeiro do Léozão Fala meu nome, bebê Fizeiro do Léozão Tô mal Tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e enxabaldo bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levando nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos em se enxergar A luz tá pra botar Sabe o mundo do poço Eu tô no lar Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar água ou cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar água ou cachaça Se o vício não mata, saudade mata Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boi Comprei casa e chaval do bebê E eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos nem se enxergar A luz tá pra contar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar água ou cachaça Se o vício não mata, saudade mata Eu vou pegar esse seu coração de gelo 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 Eu vou pegar esserière Eu vou pegar esse seu coração de gelo Eu vou pegar esse seu coração de gelo Piseiro comemora Pra gatinhas não pegar em mim Tô com motivo pra beber Muita saúde pra curtir Eu tô sem tempo pra sofrer Ninguém morre de amor Avisei pra você Tu tá na pista, eu tô no camarote Só dando virote Vem só que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Se arrependeu também Olha como eu tô agora Solteiro comemora Vem só que eu ia sofrer Mas solteiro não chora Solteiro comemora Se arrependeu também Olha como eu tô agora, solteiro comemora, solteiro comemora Eu tô meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cusco no chão, cê tá que bota antes de secar Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Tem que dar saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Tem que dar saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passa Eu não vou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva, eu tenho certeza, você nem pensou E foi jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cusco no chão, cê tá que bota antes de secar Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Tem que dar saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Tem que dar saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Tem que dar saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você arrumou a mala, só pra teu trabalho de desarrumar Tem que dar saudade que cê vai passar, nem vá, nem vá Você vai me agradecer quando a raiva passar Tem que dar saudade que cê vai passar, nem vá